Pessoal, gostaria de falar com vocês sobre essa arte aqui, olha que mais lindo, tá? Esse girassol foi feito pela artesã Gladys, lá na Companhia do Artesanato, tá? Companhia do Artesanato Gladys. O passo a passo desse lindo girassol, ela fez ele na pérolazinha 3, tá? Então, às vezes, tem muitas pessoas que não tem a miçanguinha, você pode fazer ele na pérolazinha 3, tá? Então, o passo a passo desse lindo trabalho, eu vou deixar na descrição do meu vídeo, é da Gladys, da Artesan Gladys, da Companhia do Artesanato. Então, vocês querem assistir o passo a passo? Eu vou deixar, além de deixar na descrição do meu vídeo, o vídeo que ela gravou, que ela fez, vocês vão também entrar lá no canal Companhia do Artesanato, tá? Lá tem modelos lindos, pra vocês darem uma olhadinha lá no canal dela, que ela explica com todo carinho, com todo amor, tem um material. É um canal com modelinhos lindos. E esse aqui, esse girassol, foi feito por ela, tá? O passo a passo está lá no canal dela. Então, vocês vão entrar no canal dela, se inscrever, dar o joinha, vamos colaborar para os nossos amigos, tá, gente? Esse material aqui todinho também vai estar participando do sorteio que eu vou fazer pra vocês. Esse girassol feito de pérolazinha número 3, da Artesan Gladys, Companhia do Artesanato. Vocês vão entrar lá e assistir o passo a passo com ela, tá bom? Olha que lindo. Esse aqui ela fez pra mim bordar um chinelo. Eu ainda não tive tempo de bordar, tá? Mas eu vou deixar pra quem quiser assistir esse vídeo. Porque já, outro dia, uma pessoa mandou pra mim. Magnana, ensina a fazer esse girassol, tá? Então, a Artesan já fez. Ela usou, lá no vídeo, acho que tem a miçanguinha, né? Mas ela fez com a pérolazinha número 3. Pra quem não tiver a miçanguinha, pode fazer sim na pérolazinha 3. Tá bom, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo desse lindo trabalho feito pela Artesan Gladys, Companhia do Artesanato, tá? Grande beijo. Magnana e Sena do canal Habaianas Bordadas. Tchau, tchau.